Chama, arruma no play-out, o deita com os cara da loud Cuidado com o Zé Carrinho, os campeões que tão na garagem Os cara tão na negativa, gelo que salva minha vida Fui a mais uma partida, eu represento a minha guilda Na ranqueada eu sou mestre, vou até a última 6 Botei diamante pra matar o swag, meu time é o melhor e não tem mais 6 Vou passar a calma nessa tua sala, tiro muito dano com a minha grossa Sabe que a minha ganha é perigosa, tirei tem com o elefante rosa Pode até a tarde, capa 3, pro meu headshot, gente, seu 4 Falei pros quadros de vocês, eu sozinho já levei os 4 Lounge, 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 Lounge Tenta contra a noite, nosso squad assusta Pode tentar correr, minha mira quando te busca Eu sozinho já peguei os 4 Assentei sua capa de qualidade Caindo para a cara, já peguei meu 2K Meu squad, mais de 20 abate Quando era platino, senão acreditava Agora vi o mestre, quer me chamar pra ranqueada Tava com o celular ruim, fiz eles conhecerem meu nome Meu assim com o tempo evolui, agora o celular novo pro bonde Fiz minha sócia do dia, peguei meu escape permanente Me roubem mais um na guarita Vamos, já recarrega o pente Tô de silenciado Ninguém me viu, parecia back Tem que ter noção, escapar da flashback Pra não virar luz Lounge, 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 Lounge Lounge, Lounge, Lounge Lounge, Lounge, Lounge Lounge, Lounge Lounge, Lounge Lounge, Lounge Lounge, Lounge Lounge Coroia tem na fama, nós bi pode ir na P40 Eu tô com o dedo em chamas, te deitei com a pé nojenta Parei pra lutear, marquei o mapa na direção sul Lounge vai te pegar, uma boca, três é minha mata full Desplanei no mapa, corra morto Com o clã eu te deitei no soco Cê pode sem tocar Bota a cara, vai tomar pipoco Sou da Lounge, sou maluco louco Distribuo, só tiro no coco Hoje é live da minha irmã Ontem era sufoco Lounge, Lounge, Lounge Lounge, Lounge, Lounge Lounge, Lounge, Lounge Lounge, Lounge 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 Lounge, Lounge Lounge, Lounge Lounge Lounge, Lounge